Nós vivemos como se fôssemos duas entidades em uma só. Nós vivemos nessa dualidade, como a gente se apresenta para o mundo e quem realmente somos. E o espaço entre como aparentamos e quem realmente somos, está diretamente relacionado com a quantidade de emoções que memorizamos e que se tornaram parte desta fachada, ou máscara, que nós apresentamos para o mundo. Quer seja infelicidade, ou tristeza, ou insegurança, seja o que for, existe um estado emocional do qual todos nos conscientizamos por causa das nossas experiências, ou nossos genes, ou o que quer que seja. E nós passamos o resto de nossas vidas tentando nos livrar desse sentimento de vazio, usando o ambiente externo para nos identificarmos. A gente vai lá fora e se mantém um sucesso, a gente cria um nome para a gente, e tudo isso é para tentar fazer com que esse sentimento desapareça. E isso funciona muito bem até entre metade dos nossos 30 e 40 anos. Então a gente realiza que experimentou praticamente a maioria das coisas na vida. A gente sofreu, teve sucesso, teve relações, a gente teve todas essas diferentes emoções, e não existem mais muitas coisas diferentes para fazer. Isso é uma forma de crise de meia-idade, onde a gente começa a fazer importantes perguntas, como Quem sou eu? O que tudo isso significa? Qual é o significado da vida? Existe vida após a morte? O que acontecerá quando eu morrer? Para quem eu estou vivendo? Isso, a máscara ou fachada, é viver para o mundo. E esse sentimento do qual a gente quer se livrar, é viver para nós mesmos. Assim, a crise de meia-idade é quando a gente olha para esse sentimento e para quem realmente somos, e então dizemos, eu nunca amei você, eu sou infeliz, eu não quero ir para aquela função comunitária, porque lá todos são mentirosos e eu não quero fazer isso. Todos na nossa vida acham que perdemos a cabeça. Então nos levam ao médico e nos enchem de remédios, e nós rapidamente retornamos à mesma pessoa que éramos, a mesma identidade. E então todos dizem, aquela pessoa teve um colapso nervoso, ela perdeu a razão. Mas isso foi exatamente o que fizemos. A gente não conseguiu manter os nossos acordos e contratos emocionais com tudo em nossa vida, porque realizamos que tudo não passa de uma ilusão. Mas muitas pessoas nunca olham para o seu interior e encaram este sentimento de frente. Elas mantêm a fachada e para usar essa máscara, o que elas fazem? Elas criam mais possessões, elas compram o carrão esporte, o iate, elas acumulam coisas novas, elas se associam a um novo clube social e conhecem novas pessoas, queiram refletir de volta para elas o que acham que são, importantes, pois agora elas se reúnem com pessoas importantes, até que descobrem que essas pessoas se associaram ao clube pelo mesmo motivo, porque também são vazias. E o fato é que isso também não funciona. Então elas vão para o vício. Elas irão procurar alguma coisa que possa produzir mudanças imediatas nesse sentimento de vazio, mudando-o. Então é quando começam a beber, a usar drogas, a jogar, ou comprar compulsivamente, ou assistir pornografia, ou abusar do videogame, ou seja lá o que for. Alguma coisa externa que produza uma imediata mudança química interna. O que acontece é que no momento em que se sentirem melhores, elas irão prestar atenção àquilo que as fizeram esquecer o vazio. E elas irão fazer isso novamente. Elas irão ficar viciadas nisso. O problema é que os receptores externos das células, quando são estimulados, eles ficam dessensibilizados. Então na próxima vez será necessário um pouco mais de emoção para estimular esses receptores. Assim, se ela está jogando e apostando 10 mil por rodada, para ter a mesma emoção, na próxima rodada terá que apostar 20 mil. Se ela vai às compras e gasta 5 mil, na próxima vez terá que gastar 6, porque é impossível se livrar do sentimento de vazio, gastando apenas 5 mil. Se ela está no videogame e está conseguindo escapar daquele sentimento, o centro de prazer no cérebro está sendo estimulado e sempre será necessário um pouco mais. Assim, as pessoas começam a ficar completamente dependentes de coisas externas, porque elas não sabem como se livrar desse sentimento. Elas não sabem que existe uma maneira de fazer isso que não tem nada a ver com o ambiente externo. Se pensar sobre isso quando a sua vida terminar e o ambiente externo desaparecer, e lembre-se, esta é a sua identidade para o mundo externo. Isso é com o que você será deixado. O que você realmente é. O que você será deixado?